É o Rivaldin do Boeirão Amanheceu, olha só como o dia tá lindo Não posso esquecer, vou ter que agradecer Primeiramente a Jesus Cristo Hoje o dia tá lindo, tá fechado, tá num brado Surrasqueira tá pedindo cervejinha e churrasco Hoje o dia tá lindo, tá fechado, tá fechado Surrasqueira tá pedindo cervejinha e vim lá do interior Por isso sou agricultor e o menor que se dizia Se futuro não matou e nem roubou Nunca julgo um álcool pela capa se você não estudou Vim lá do interior por isso sou agricultor E o menor que se dizia se futuro não matou e nem roubou Nunca julgo um álcool pela capa se você não estudou Nunca julgo um álcool pela capa se você não estudou É o Rivaldin que tá na voz, forte, meta e preparado Amanheceu, olha só como o dia tá lindo Hoje o dia tá lindo, tá fechado, tá num brado Hoje o dia tá lindo, tá fechado, tá num brado Vim lá do interior por isso sou agricultor E o menor que se dizia se futuro não matou e nem roubou Nunca julgo um álcool pela capa se você não estudou Nunca julgo um álcool pela capa se você não estudou Yeah, é o Rivaldin que tá na voz, forte, meta e preparado Ei, tu tá bravinho, hein?